Bom, está aparecendo a sala do Moodle, pessoal, aí para vocês? Sim. Ok. Bom, pessoal, hoje a gente inicia o módulo 3, e aí eu só preciso comentar algumas coisas com vocês, tá? Essa é a nossa última atividade síncrona desse ano, certo? E aí a gente retorna... Só um minutinho, a gente retorna dia... Ai, meu Deus. Dia 13 de janeiro, tá, pessoal? Então, a gente termina a atividade síncrona hoje, mas o módulo 3 vai estar em andamento, tá? A data final do módulo 3, ela vai ocorrer no dia... Deixa eu abrir aqui... Até dia 12 de janeiro. Então, quando a gente retornar as atividades síncronas, a gente vai iniciar o módulo 4, certo? Então, é importante que vocês postem as atividades previstas para o módulo 3 até o dia 12 de janeiro. Hoje a gente vai discutir dois temas, né? Um é a seleção natural, o outro é a deriva genética, a perdão fluxogênico, e aí eu vou só discutir rapidamente algumas questões aqui relacionadas a esse módulo e o que eu espero das atividades e comentar da atividade prática, tá? Se vocês entrarem aqui no módulo 3, vão perceber que tem orientações do Pópolos. O Pópolos é um programa que está relacionado à atividade prática que é uma das atividades avaliativas desse módulo, certo? Então, eu gravei um vídeo fazendo uma simulação utilizando o roteirinho da aula prática e lá dou um pouco mais de detalhes, tá? Eu vou fazer uma simulação com vocês, só para vocês entenderem como é que funciona, como o programa funciona, mas vocês vão precisar baixar ele no computador. Ele é muito pequenininho, o peso dele é bem pequenininho, dá para baixar rapidinho. Quando a gente faz essa aula presencialmente, eu levo o programa num pendrive e aí instala os computadores lá rapidinho e consegue fazer. Geralmente, eu vou um pouco antes e instalo os computadores lá do laboratório de informática. Mas é bem tranquilo, assim, para baixar é tranquilo, para fazer ele funcionar também é bem tranquilo. Certo? De qualquer forma, tem um vídeo com orientações aqui, do semestre passado, mas vale que semestre também. Eu vou discutir tanto o tema de seleção natural quanto de fluxo gênico na aula de hoje, mas tem as videoaulas do semestre passado, caso vocês queiram ter uma outra explicação, além da aula de hoje. Tem duas perguntas abertas, né? Uma pergunta sobre seleção natural, uma pergunta sobre fluxo gênico, o questionário, que vocês já fizeram no módulo 1, módulo 2, e a atividade prática que é deriva e a seleção natural. Então, se vocês entrarem aqui, tem aqui um link para vocês baixarem o programa, e aí tem aqui as instruções das simulações que vocês vão fazer, certo? Na própria comanda. E aí vocês vão ter que responder o que aconteceu com as frequências aléricas em cada caso, né? Que aí tem as simulações que vocês vão fazer no A, B, C, D e E, como o tamanho populacional interfere na ação da deriva, e depois vocês vão fazer a simulação de seleção natural. E aí aqui tem certinho, né, os dados que vocês vão precisar entrar. E aí o que aconteceu com as frequências aléricas em cada caso, qual o tipo de seleção natural, e por que o valor adaptativo interfere na resposta biológica à seleção, mas não na deriva. E a questão 3, comparo o resultado obtido na simulação e descrito de que forma a seleção natural e deriva interferem na evolução das populações. Certo? Eu vou abrir o programa, só para vocês terem uma ideia, de como ele funciona. Vocês só me informem se ele... se aparece o prompt dele para vocês. Está aparecendo para vocês aí o prompt do Populus? Sim. Então eu vou entrar e mostrar para vocês. Vocês vão bater o programinha, e aí o programinha tem essa cara, tá, gente? E aí, naquele conjunto de atividades, né, vocês vão simular deriva genética e seleção natural. Para isso, aqui em cima, tem, está vendo, model? Vocês vão clicar model, e aí vocês vão optar para deriva genética, para Mendelian Genetics. E aí a primeira opção é genetic drift, que é deriva genética. Certo? Ao clicar aqui, vai aparecer essa janelinha, e aí vocês vão alimentar com os dados que são pedidos na simulação, tá? Então, por exemplo, tipo, o item A, vocês vão escolher Runtime, I Order, e aí vocês vão optar por 10 gerações. Generations igual a 10. Opa. E aí vocês vão, número de locus, vocês vão escolher 4. Então, Number of Loci, 4. E aí, vocês vão optar pelas set frequencies collectively. E aí vocês vão optar pela frequência inicial de meio. Tá? Essas informações, pessoal, estão na própria descrição da atividade. Então, tem lá a simulação A, B, C, D e E, para deriva genética. Então, tem essas informações, e aí vocês vão entrar dentro dessas opções que o programa oferece, e vão selecionar os valores, né, os dados que vocês vão inserir. Então, nessa situação aqui, aí vocês vão ter que repetir, apertar o View três vezes. Então, veja aqui, vejam aqui, vou apertar a primeira. Vejam que a primeira simulação, cada cor aqui representa um alelo, tá? Um alelo que está presente na população. E vejam que cada um dos alelos, se vocês olharem aqui no etio Y, cada um dos alelos inicia a simulação com meio de frequência. Certo? E aí veja o que aconteceu aqui. O alelo vermelho, ele teve um aumento, e depois ele reduziu, aí aumentou, reduziu, e aí ele termina, né, as dez gerações com uma frequência de 20%, 0.2. Certo? Se a gente analisar aqui o alelo verde, ele também tem algumas oscilações, e aí ele termina a simulação de dez gerações, chegando a uma frequência de 0.8. Certo? Os valores que os alelos podem apresentar, eles vão variar entre 0 e 1, tá? 0 significa que o alelo, ele foi extinto da população, e 1 significa que todos os indivíduos da população têm aquele alelo, certo? Cada alelo está num loco diferente, por isso que é possível, né, ter 100% para mais de um alelo, tá? São alelos em locos diferentes. E aí, se é um processo de deriva, certo? Então, aqui foi a primeira simulação. Se eu fizer a segunda, vejam que agora o alelo, que ficou com frequência mais baixa depois das dez gerações, foi o cor de rosa. E aí, nesse caso, o verde continuou com a frequência mais alta. Uma terceira simulação, vejam aqui que o alelo rosa e o alelo azul, eles atingem 100% dos indivíduos da população. E aí o alelo verde, que nas outras duas simulações ele apresentou uma frequência mais alta, ele, nessa simulação, a frequência foi mais baixa, certo? Então, vejam que aí na deriva, o que vai acontecer? Cada simulação que vocês fizerem, a frequência dos alelos vai flutuar de maneira aleatória, que é uma característica da evolução por deriva, certo? E aí vocês vão analisar o que acontece, por exemplo, quando a frequência de um alelo é mais alta, a frequência do outro alelo é mais baixa, se a população for maior, se a população for menor, se o número de gerações, ou seja, o tempo no qual aquela população está evoluindo por deriva, se ele é curto, se ele é alto, e aí quais são os impactos disso. Então, a simulação permite fazer isso. Isso em relação à deriva. Agora, eu vou simular com vocês a seleção natural, certo? No caso da seleção, vocês vão entrar em model, e aí tem natural selection. E aí vocês vão optar... Oh, meu Deus. Por... Ah, deixa eu só confirmar aqui, se eu pedir no dialérico ou... Isso. Vocês vão simular essa segunda opção aqui, tá? Seleção em locos autossômicos dialélicos. Certo? E aí, claro, a janelinha que vocês vão inserir a informação é diferente. Então, veja que a janelinha aqui apresenta a opção do tipo de gráfico que você quer fazer, a opção de inserir o valor adaptativo, a gente vai discutir esse conceito na aula de hoje, e a frequência inicial, quando for o caso. Então, na primeira simulação, por exemplo, da deriva, a gente escolhe a opção frequências genotípicas pelo tempo. Certo? Que é a segunda opção aqui. Aí a gente vai colocar para o coeficiente de seleção, que é o fitness, né? A gente vai colocar para o genótipo WA1, para o A1, a gente vai colocar meio, meio, e para o A1, A1, a gente vai colocar 0.8. Certo? E a frequência inicial para todos, a gente vai trabalhar com o valor de meio. Certo? E aí a gente obtém esse gráfico aqui. Vejam que esse WA, que é o valor do fitness, O que significa isso? Ele corresponde ao percentual de descendentes férteis que são capazes de deixar descendentes com aquele genótipo. Então, por exemplo, nessa situação aqui, quem é A1, A1, 100% deles produz descendente fértil. No caso do A1, A1, só 50%. E no caso do A1, A1, 80%. Certo? Então, esse valor de WA, WA, A1, WA, WA, eles correspondem à percentual de descendentes férteis que aquele genótipo é capaz de deixar para a geração seguinte. Certo? E aí nessa situação, nessa simulação, vejam aqui, o P², ele equivale ao A1, A1, A1. O 2TQ equivale ao A1, 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 A1. E o Q², que está aqui em verde, ele equivale ao A1, A1. Então, vejam que a frequência do A1, A1 aumenta, e isso em poucas gerações, está vendo que na décima geração, praticamente toda a população, praticamente não, Toda a população é portadora do O A1, A1, ao passo que, veja o que acontece aqui, por exemplo, com o azul, que é o A1, está vendo que na décima geração, ele é totalmente eliminado, ao passo que o Q², na sexta geração, mais ou menos, ele deixa de ter representação. Certo? Se vocês voltarem a simular aqui, cada vez que você aperta a ver, você está simulando de novo. Vocês perceberam que o gráfico se mantém igual? E aí, por que será que lá na deriva, cada simulação que a gente faz, a gente tem uma realidade genética? E aqui na seleção natural, todas as simulações, elas vão produzir o mesmo resultado. Por que vocês acham que acontece isso? Aleatoriedade para quem? Para deriva ou para seleção? Alexandre? Isso. Na deriva, os eventos são completamente aleatórios, ou seja, completamente ao acaso. Na seleção, indivíduos que apresentam determinado genótipo, eles têm vantagem adaptativa e capacidade de sobreviver e deixar descendente. E tem, indivíduos que têm genótipos que são menos favoráveis, vão deixar menos, vão sobreviver menos e vão deixar menos descendentes. Certo? Então, por isso que cada vez que a gente simula, desde que o cenário, né, seletivo se mantenha, a gente vai manter aquele padrão. Certo? E aí vocês vão ter outras, a hora o azinho, azinho, tendo vantagem, a hora o azão, azinho, tendo vantagem, e aí cada simulação que vocês fizerem, vocês vão ter lá um perfil para os gráficos. Certo? Entenderam o que é para fazer nessa parte, pessoal? Na aula prática, basicamente vocês vão fazer a simulação e aí vocês vão fazer a análise dos resultados. Certo? De qualquer maneira, vocês podem mandar dúvida pelo WhatsApp, revejo, tem um vídeo lá de orientação também que eu simulo, também explico isso que eu expliquei aqui para vocês agora. Esse vídeo vai estar disponível lá também no Bem da Disciplina, então vocês podem tanto mandar dúvida no WhatsApp ou consultar, né, essas explicações posteriormente. Entenderam o módulo 3, então, pessoal? O módulo 3 iniciar hoje termina dia 12 de janeiro, hoje vai ocorrer a nossa última atividade síncrona do ano, a gente retorna dia 13 de janeiro e aí já vai iniciar o módulo 4. Certo? Eu, infelizmente, pessoal, eu não consegui corrigir as atividades do módulo 2. Eu tive reuniões essa semana e aí eu espero vocês postarem, né, tudo para poder fazer a correção e chegar aqui com a avaliação, né, da turma, vocês terem feedback também, se tiver alguma dúvida e tudo mais, mas eu não consegui fazer isso hoje, tá? Eu vou fazer as correções, mandar os feedbacks individualizados e aí eu vou fazer uma avaliação geral da turma, igual eu fiz com o módulo 1, vou gravar um vídeo e vou colocar dentro do módulo 2, tá? Assim que eu fizer isso, eu aviso lá no grupo do WhatsApp e mando um e-mail pelo módulo também, tá bom? Desculpem mesmo de não conseguir, que essa semana foi muito corrida e eu não consegui. Hoje eu acabei meio que tendo que transferir coisas que eu tinha me programado para fazer para hoje em virtude da reunião, então eu não consegui praticamente nem entrar no módulo, né? Vocês podem ver até que eu demorei para responder a mensagem que o Vitor mandou no grupo, porque realmente foi uma semana um pouco atípica para mim, ok? Bom, dito isso, deixa eu parar e compartilhar. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, querem perguntar alguma coisa? Está tudo tranquilo. Bom, então a gente vai discutir agora um dos temas que talvez é o que mais caracteriza a evolução, né? Que é a seleção natural. A primeira teoria que teve uma aceitação, a primeira teoria evolutiva que teve uma aceitação global pela comunidade científica foi justamente uma teoria baseada na evolução por seleção natural, que é a teoria evolutiva proposta pelo Darwin e pelo Wallace. Hoje nós vamos discutir algumas questões relacionadas à seleção natural, então o que é uma seleção natural, de como é que ela funciona, os tipos de seleção natural que existem e as consequências evolutivas, né? Da seleção natural nas populações, principalmente. Certo? E aí depois do intervalo a gente volta para discutir o último mecanismo evolutivo previsto pela teoria de estética evolutiva que é o fluxo gênico, que é um mecanismo relacionado ao intercâmbio de variabilidade genética entre populações. E aí a gente termina, né, essa parte que começou lá com as discussões sobre evolução, a evolução do pensamento evolutivo, discutimos a teoria de estética evolutiva, discutimos cada um dos mecanismos, né, que compõem a teoria de estética evolutiva, e aí quando a gente retornar, né, em janeiro a gente vai discutir os dois últimos temas, além do ensino de evolução, claro, que é a filogenia e a questão da especiação, certo? Que são previstas para a disciplina de princípios evolutivos. Então agora a gente vai discutir seleção natural, e aí a seleção natural, primeiro a gente vai discutir a seleção natural barwiniana, que basicamente é o modelo, né, seletivo, que a teoria sintética evolutiva se apropriou, né, e aí, claro, depois houve uma incrementação, né, desse modelo, principalmente em virtude, né, do conhecimento a respeito da genética de populações, conhecimento das mutações, né, que eram conceitos desconhecidos pelo Darwin. Então, basicamente, quando a gente pensa em seleção natural barwiniana, pressupõe que há variação populacional, só lembrando que o Darwin ele não conseguia explicar, tá, a origem da variação populacional, mas é uma hipótese a priori, tá, então para ter seleção natural darwiniana, precisa ter variação populacional. Que essas variações que existem na população, elas são transmitidas, né, dos pais para os filhos, e que determinadas variantes, né, elas permitem a sobrevivência e a reprodução diferencial dos indivíduos, na mesma população, e aí essas variantes tendem a aumentar em frequência em virtude dessa sobrevivência e reprodução diferencial. E aí um ponto importante, que aí até o Alexandre já citou, é que a sobrevivência e a reprodução diferencial quando, né, a população, ela evolui por seleção natural, ela não é aleatória, por isso que ela é chamada de diferencial. Certo? Para a gente poder discutir, né, a seleção natural darwiniana, a gente tem que discutir alguns conceitos básicos, né, e esses conceitos básicos, eles aparecem até na simulação que vocês vão realizar utilizando o POPLUS. Uma das questões, né, principais é vocês terem bem claro esse conceito aqui, né, de seleção natural, que é a sobrevivência e a reprodução diferenciais, são individuais, mas os resultados populacionais. Certo? E aí, quando a gente pensa numa população que está evoluindo, né, por esse mecanismo, a gente diz que é evolução por seleção natural e é a proposta, né, teórica do Darwin também. Outro ponto importante é que esses conceitos aqui de aptidão darwiniana, adaptação e valor adaptativo, eles são importantes para a gente entender a evolução por seleção natural, né. A aptidão darwiniana é relacionada, né, à capacidade de um indivíduo sobreviver e se reproduzir no ambiente. Então, vejam, essa capacidade de sobrevivência e reprodução é o que a gente chama de aptidão darwiniana. Agora, o caractere que existe, né, no organismo que permite essa aptidão darwiniana é chamado de adaptação. Certo? Então, a aptidão seria a propriedade, né, a capacidade de um organismo sobreviver e reproduzir e o que permite essa capacidade é o que a gente chama de adaptação. E aí, uma forma, né, de se medir isso é utilizando um índice que a gente chama de valor adaptativo, que ele é representado pela letra W, né. O valor adaptativo nada mais é do que a proporção, né, da reprodução, sobrevivência e a reprodução diferencial dos genótipos. Quanto mais próximo de um esse valor chega, maior é a maior probabilidade de um indivíduo portador daquele genótipo deixar um descendente fértil, tá? O descendente tem que ser fértil, tá, nessa nessa perspectiva do valor adaptativo, certo? Então, nesse sentido, genótipos que apresentam o valor adaptativo 1, eles significam, né, que quem é portador daquele genótipo tem a probabilidade de deixar, né, 100% de descendentes que são férteis. E aí, qualquer valor abaixo desse significa que essa aptidão, né, darwiniana vai se reduzindo, certo? E aí tem um exemplo, né, o de Wazinho Azinho igual a 07, Wazinho Azinho igual a 09, Wazão Azinho igual a 1, e na simulação do POPLUS que eu fiz com vocês, a gente trabalhou com outros valores, né, a gente trabalhou com Wazão Azão com 1, Wazão Azinho com 1,5, né, e Wazinho Azinho com 0,8, certo? Pessoal, tudo bem? Entenderam o conceito de seleção natural darwiniana? Entenderam esses esses três conceitos básicos, né, de aptidão darwiniana, adaptação, e valor adaptativo? Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Tranquilo, pessoal? Pessoal, então retorna para mim no chat ou pelo áudio só para eu ter uma ideia como é que está. bom, pessoal, aí algumas coisas que são muito, 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 muito importantes quando a gente fala de seleção natural. a gente tem a seleção natural, talvez, de todos os mecanismos evolutivos, ela seja o que mais apresenta utilização da mídia, né, para definição. Então, isso é muito comum a mídia, né, trazer essa ideia da seleção natural para o discurso, por exemplo, quando tem surge uma bactéria que é resistente à própria situação do Covid-19, né, então é muito comum que a mídia traga essa ideia da seleção natural para o discurso, então talvez seja um dos pontos da evolução que seja mais, digamos assim, familiarizado e mais utilizado dentro do contexto de senso comum, porém tem alguns problemas, tá, então, por exemplo, a gente não pode esquecer que quem é alvo da seleção é o fenótipo, só que o resultado, né, a modificação é na frequência genotípica, então quando a gente vai analisando do ponto de vista evolutivo, a gente não se preocupa tanto com o fenótipo em si, a gente se preocupa mais com a questão do, das frequências alérgicas, tanto é que a gente calcula, né, o valor adaptativo através, né, das, por meio, né, das variações nas frequências alérgicas, certo? Então, isso é muito importante. Outra coisa, né, a seleção natural, ela não é preditiva, ou seja, eu não consigo prever o que vai ocorrer nas populações. Aquele gráfico lá do pópulos, né, que você tem a simulação e tudo mais, veja que só consigo, na verdade, propor um cenário evolutivo, caso as condições ambientais se mantenham, só que o ambiente ele está sempre em mudança, né, então é impossível você prever, se aquela condição ambiental que ela favorece uma determinada adaptação, ela vai se manter por tempo suficiente para fixar, por exemplo, fixar quando um genótipo chega a 100%, fixar o genótipo fazão a zão, igual aconteceu com a simulação do pópulos, tá? Então, por isso que a gente não consegue fazer previsões dizer que a seleção natural permite que você faça previsões, por isso que ela não é preditiva. E, vejam, por mais que a gente pense, né, na questão da seleção natural, e aí a gente pensa, por exemplo, organismos que têm determinado genótipo, que têm maior probabilidade de deixar descendente, reproduzir, sobreviver, né, e deixar descendente, mesmo que as populações estejam sujeitas à seleção natural, é possível que haja manutenção de variabilidade genética, certo? Não necessariamente a seleção natural exclui variabilidade. A gente vai ver já já os tipos de seleção, e tem um tipo de seleção, inclusive, que aumenta a variabilidade, certo? E aí, essas questões aqui, talvez, acho que sejam os pontos mais, até fico inconformado, né, são os pontos que mais interferem na percepção, né, da população em geral em relação à seleção natural. A seleção, pessoal, é um processo biológico que não tem, que é amoral, que não tem uma preocupação com perfeição ou com progresso, tá? Simplesmente a seleção natural está relacionada a organismos que apresentam determinados genótipos que permitem a sobrevivência e reprodução diferencial em determinado contexto ambiental e que se aquele contexto ambiental se modificar, esses organismos deixam de ter vontade adaptativa, certo? Então, por isso que a gente não pode dizer que a seleção natural leva à perfeição, que a seleção natural é progressista. E aí, se a gente parar para pensar, por exemplo, o nosso corpo mesmo, veja o que acontece com os indivíduos certos masculinos de mamíferos em geral, tá? Todos os mamíferos, eles têm uma programação inicial para produzir fêmeas. Então, os genomas, eles estão programados para produzir fêmeas. E é o que vai acontecer ao longo do desenvolvimento. Caso o indivíduo tenha um gene, né, que é chamado de SRY no cromossomo Y, aquele processo, né, morfológico, que está levando a formação de gônadas que são internalizadas e tudo mais, ele se modifica. E aí, o que vai acontecer? Aqueles canais, ao invés deles continuarem subindo, eles vão descer e dar origem ao testículo. Se isso, né, imaginem que os reprodutores, eles tenham alguma relação com a evolução para a seleção natural, né? Se a seleção natural levasse à perfeição e ao progresso, por que cargas d'água no organismo, ele apresentaria uma mudança morfológica que traz uma anomalia, né? Então, por exemplo, é muito mais comum que homens sejam cometidos de hérnia e guinal do que mulheres, justamente porque nesse processo, né, de mudança morfológica, a musculatura que sustenta a base do abdômen ali, ela é um pouco mais frágil, justamente porque tem essa formação desse órgão, né, dos testículos. Então, é muito comum que homens tenham a fragilização dessa musculatura e parte do intestino dessa para o saco escrotal, tá? Que é um tipo de hérnia que é chamado de hérnia guinal. Então, vejam, não é perfeito, né, e muito menos progressista. Eu vou dar um exemplo em relação à questão de pensar a evolução como progresso, né? Se a evolução fosse progressista, a gente esperaria que não existissem mais micro-organismos, né, porque a complexidade é um critério para você definir algo que é progressista, né? Então, se a gente comparar o Beraba com São Paulo, capital, a gente vai dizer que São Paulo é uma cidade mais progressista, porque é uma cidade que apresenta mais complexidades, não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista cultural, social, histórico, e tudo mais. Se a gente pensar, por exemplo, então, nesse aspecto de aumento de complexidade, como que seria possível a existência de micro-organismos hoje, né? E boa parte do processo evolutivo é mediado por seleção natural? Então, tem algo muito errado nessa perspectiva, tá? Então, seleção natural não leva à perfeição, a seleção natural não é progressista. E espero que vocês tenham isso muito claro, porque a gente tem uma tendência a achar que a seleção natural seria um processo de produção, né? Digamos assim, do sucesso. Pode perguntar, Gabriela. No caso aí, o que você quis dizer com a seleção natural não busca o bem das espécies? Exato! Exato! Porque processos biológicos, eles não procuram o bem, né, Gabriela? que é uma coisa que me preocupa muito e isso já foi muito utilizado, na verdade, contra a biologia. Achar que os processos naturais, eles têm como um olhar valorativo para os organismos, né, o bem e o mal, que isso é uma coisa, na verdade, que é uma construção humana. Exato! E aí é muito comum que a mídia traga essa ideia da seleção natural como algo que traz benefícios, né? E aí, quando a gente pensa, né, num monte de sequelas, né, evolutivas, por exemplo, o fato de nós sermos bípedes, isso tem um custo adaptativo enorme, que é o problema da coluna, então é muito difícil a gente chegar em idades avançadas sem ter problema de coluna, porque a nossa postura bípede, ela tem um impacto em relação à coluna e o parto, né, o parto humano é um dos partos mais complicados da natureza, justamente porque nós temos a postura ereta. Então, se ela fosse, né, progressiva, levasse ao bem, e fosse, levasse à perfeição, como que você explica esse tipo de, né, de equívoco, né? Então, é perfeito o que você disse. Pode perguntar, Alexandre. Então, isso tudo começou numa época que o homem ainda estava muito atrasado à evolução da mente dele, né, lá da época do Darwin. E aí, na hora que você pega, mesmo hoje, no século 21, quando uma grande parte da população acha que a espécie humana é melhor que as outras, já é a base disso tudo, né? É a base de colocar o homem como um ser a parte, né? O homem não se coloca como parte da natureza, mas a parte da natureza, né? É. E é um outro ponto, é a seleção artificial, né? Como o homem manipula algumas espécies domesticadas através de seleção artificial, ele faz essa confusão também, né? É, exatamente. Porque, no caso, o homem, ele seleciona aquilo que ele acha que é benéfico para ele, né? Então, por exemplo, faz seleção artificial para manter uma determinada variante vegetal que seja mais produtiva, que seja mais resistente a pragas, por outro lado, ele não analisa o impacto, né, na biologia daquela espécie. Então, tá, ela produz mais frutos, mas será que a longevidade daqueles indivíduos modificados é a mesma? Será que todo o controle biológico é equilibrado ou essa variante está mais sujeita à doença? Então, por exemplo, caso de cães, né? Eu tenho uma xao xao, inclusive ela estava até aqui por pé, está latindo lá fora. A xao xao é uma das raças, uma das primeiras raças que foi produzida por seleção artificial pelos chineses alguns milhares de anos antes de Cristo. foi a primeira, uma das primeiras. É a raça que apresenta a maior similaridade com o DNA de lobo, de todas as raças existentes de cães. A que apresenta a maior proximidade com o DNA de lobos é o xao xao. E ainda assim, existem um monte de efeitos negativos da seleção artificial. Então, por exemplo, xao xao não dobra o joelho, portanto, toda vez que eles vão deitar, eles caem, eles não conseguem se deitar como outros cachorros. eles têm que literalmente jogar o corpo no chão para dar conta de deitar por causa que o joelho não dobra. E eles têm, vira e mexe, eles têm problema das cinturas, principalmente a cintura pélvica. Então, por exemplo, a Missy, que é a minha xao xao, ela tem oito anos e aqui a minha casa é térrea, mas lá em Rio Preto, a casa que eu fico, ela é um sobrado. Ela está agora com dificuldades para subir a escada por causa dessa questão que é comum ter displasia dessa ligação fêmur e cintura pélvica em xao xao, fruto dessa seleção artificial. Então, a ideia era produzir um cachorro que fosse mais robusto, que tivesse uma pelagem densa para suportar o frio da China e que tivesse um comportamento leal ao dono, mas ao mesmo tempo hábito de guarda. Então, a gente vê tudo isso na Missy. Então, a Missy, ela é toda peludinha, ela sempre se deita na porta de costas para a gente, porque a intenção é estar num ângulo que ela consiga ver, quem se aproxima. Então, qualquer lugar que ela vai, ela vê qualquer lugar de entrada e de saída e sempre, sempre, sempre ela fica deitada de costas para a gente, que é um comportamento que foi selecionado para os cháu xao. Porém, você tem um custo, porque para você poder produzir fazer a seleção artificial, você tem que normalmente selecionar parentes, produzir endogamia. Aí lembra da depressão endogâmica, a gente viu na aula de deriogenética, então tem um preço, que a gente chama de custo adaptativo. Então, você tem razão, tá, Alexandre? Tem essa, o homem se sente um pouco, um pouco não, muito superior às outras espécies. Uma das questões que está relacionada à questão da manipulação, da capacidade dele selecionar variantes que são de interesse humano e não necessariamente que tenha um sentido biológico evolutivo, né? Por outro lado, culturalmente, como a gente tem essa capacidade de perceber o meio, modificar o meio, também a gente se sente acima dos outros organismos, né? Que a gente acha que eles não têm capacidade de fazer isso, claro que eles não vão construir uma universidade ou vão aprender conhecimento que foi acumulado ao longo de séculos, né? Isso nenhum organismo não faz além do humano. Mas vários organismos conseguem produzir modificações no ambiente sem produzir impacto, né? Isso que é importante também a gente frisar. Mas muito bem colocado, tanto que a Gabriela colocou, quanto que você colocou. E pensando em seleção natural, é exatamente isso, eu já ouvi aluno falando pra mim isso, eu já vi na mídia também, que um dos argumentos pra justificar o homem na Terra é que a seleção natural favoreceu um organismo que seria o creme de la creme, né? Da vida. E não é bem assim, né? Ai, Deus! Mas é até tão incômodo, né, gente? Bom, pessoal, mais alguma colocação, alguma pergunta ou podemos continuar? Por mim, pode seguir. Perfeito. E aí, pessoal, então, aqueles pontos lá que a gente estava discutindo, por favor, deixem isso. A gente, que é professor, né, da área de biologia, da área de ciências, frequentemente a gente vai acabar em algum momento ensinando alguma questão de evolução na sala de aula. Então, é muito importante frisar essas questões de seleção para os alunos, né? Porque o único espaço que é possível se discutir isso de uma forma, que é, assim, que é uma discussão mais mais impactante, né, dessa questão, que a gente consegue, na verdade, trazer o real significado da seleção e fazer as pessoas entenderem que seleção é um processo biológico, é uma lei natural, né? Não é algo que foi criado pelo homem e tudo mais, é a sala de aula. Então, tentem deixar isso claro para vocês, que quando vocês forem ensinar isso, flui, sabe? Flui automaticamente. Bom, aí, considerando que a seleção natural, ela pode, né, atuar em diferentes tipos de adaptação, então é possível a gente classificar a seleção natural em três tipos, tá? Seria a seleção disruptiva, a seleção estabilizadora e a seleção direcional. Com certeza, o modelo de seleção direcional é que vocês têm, digamos assim, como cânone para a seleção natural. Seleção direcional, você tem lá indivíduos portadores de adaptação e indivíduos não portadores. Quem é não portador, dança. Quem é portador, fica, aumenta de frequência. Certo? Basicamente, seleção direcional, a gente pensa em um determinado caractere extremo que tem vantagem, adaptativa, e um outro que não tem, e esse que não tem, tende a ser eliminado. A seleção disruptiva, que é justamente o tipo de seleção que permite manter a variabilidade. Normalmente, a seleção disruptiva, ou ela está relacionada à manutenção de indivíduos heterozigotos, e aí, cruzamento entre o heterozigoto e o heterozigoto produz 25%, né, de cada homozigoto, ou ela favorece os dois homozigotos de forma similar. E aí, o cruzamento entre os dois homozigotos produz 100% de heterozigotos. Então, essa seleção que favorece, né, ou indivíduos, né, com fenótipos extremos simultaneamente, ou indivíduos com fenótipos intermediários, e aí a gente vai ter o efeito, né, genotípico de homozigoto ou de heterozigoto, ela é chamada de seleção disruptiva. E aí tem um outro tipo de seleção que é um pouquinho mais complexo para entender, porque ele está relacionado, na verdade, a caracteres quantitativos. Então, geralmente, você tem lá certos caracteres que a seleção, ela acaba favorecendo indivíduos que têm o carácter médio. Então, qualquer tipo de característica que você consegue plotar num gráfico de curva normal, aquele gráfico de curva de sino, né, que faz assim, ah, é bom que eu vou testar a minha lousa. Então, qualquer, ai meu Deus, qualquer gráfico que faz esse formato aqui de sino, a gente chama isso aqui de distribuição normal. Né, o que que se gráfico demonstra? Que existe um grande número de indivíduos que apresentam um carácter que fica na média, certo? Então, a maior parte dos indivíduos estão, se encontram aqui nessa distribuição com caracteres com tamanho médio. E esse tipo de padrão é mantido por seleção do tipo estabilizador. Pode perguntar, Alexandre? Essa distribuição normal vem lá do probabilidade estatística? Isso, exatamente. Da normal da probabilidade estatística? Isso, a distribuição de Gauss, exatamente. Só que assim, na estatística você vê o papel do homem em abstrair, transformar o conhecimento abstrato, sistematizado. E aí, a natureza está relacionada à manutenção desses caracteres médios por uma série de fatores. Eu vou citar alguns exemplos para vocês, mas, por exemplo, o peso dos bebês ao nascer. Existe um peso médio, se a gente, por exemplo, considerar todos os bebês nascidos, a gente vai perceber que eles têm um peso que varia entre 2,7 kg, por aí, 3,5 kg. Geralmente, bebês que têm um peso menor que esse, eles são prematuros. E bebês que têm um peso maior do que esse, eles apresentam uma dificuldade enorme para o parto. Obviamente que hoje existe tecnologia para tanto prematuros sobreviverem, quanto esses bebês muito grandes, é possível fazer cesárea para que eles nasçam. Imagine um contexto no qual não tem hospital, não tem médico, contexto pré-histórico. Tem bebezinhos que eram muito pequenininhos, bebezinhos que eram muito grandes, o bebezinho muito grande provavelmente matava a mãe, porque ele não ia nascer, ele ia ficar preso. E bebezinhos muito pequenos não tinham condições de formação, desenvolvimento biológico suficiente para se manter vivo. Então, você tem o peso dos bebês para nascer, por exemplo, mantido por seleção desse tipo que é estabilizador. A seleção estabilizadora, a gente pode pensar tanto nessa questão de carácter quantitativo, mas também a gente pode pensar em sistemas biológicos altamente conservados. Então, por exemplo, quando a gente pensa na questão da síntese de proteínas, se a gente analisar como a síntese de proteínas acontece nos diferentes organismos, a gente vai ver que é tudo muito parecido. Os genes, eles são muito conservados, praticamente não tem mutação que diferencia um de outro. Aquele processo básico que vocês viram em biologia celular, da produção dos RNAs mensageiros, dos transferidores, o RNA ribossômico, basicamente isso tudo muito conservado. Tem uma diferençazinha para os procariontes, mas uma diferença muito pequena considerando a distância evolutiva de uma bactéria para o humano, por exemplo. Então, há uma diferença, mas ela é muito pequena pensando em uma distância de 3 bilhões de anos, que separa o ancestral procarionte e os ancestrais que vão dar origem à linhagem evolutiva dos humanos. Então, esses sistemas também, eles são altamente, esses sistemas, eles são preservados, evolutivamente por seleção do tipo estabilizador. O FUTUIMA, ele não detalha tanto, mas, por exemplo, DOBIJANS, que ele fala dos tipos de seleção e aí ele até usa outros termos, então quando ele fala do carácter quantitativo, ele chama de seleção normalizadora. Quando se fala de sistemas altamente conservados, de seleção canalizadora. E hoje em dia é muito comum a gente ouvir para evolução, no nível molecular, que mantém os caracteres conservados de seleção estabilizadora. Certo? Então, assim, conforme o autor, é possível que a seleção balanceadora tenha nomes estabilizadora, canalizadora, normalizadora também. Certo? Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que isso ajuda a ficar mais claro. Então, aqui, nessa figura, tem exemplos dos três tipos de seleção, tá? Seleção destrutiva, só não tem seleção balanceadora que eu vou no próximo, tá? Então, vejam aí. Tá vendo que tem um conjunto de borboletas, né? Do lado direito e do lado esquerdo e elas são muito parecidas. Eu vou contar uma coisa para vocês. As borboletas do lado esquerdo, elas têm uma cor que está relacionada à produção de substâncias que são impalatáveis para pássaros. E as borboletas do lado direito, apesar de apresentar um padrão de cor similar, elas não apresentam essas substâncias. Então, imaginem o seguinte, que num ambiente o pássaro ele aprende ao tentar se alimentar que a borboleta ela é palatável ou não. Certo? Então, imagina, por exemplo, um ambiente que tem muitas borboletas do lado esquerdo, do lado esquerdo aqui, que são as borboletas que apresentam o rosto ruim. Então, o pássaro que come uma aprende e nunca mais volta a comer. Certo? Borboletas dessa cor. Agora, imagina, por exemplo, que surjam borboletas assim num determinado ambiente. O pássaro que não come a borboleta impalatável ele não vai comer a palatável porque ele associa a cor com o gosto. Certo? Agora, imagina o seguinte, aqui em vermelhinho é a frequência da borboleta que tem gosto ruim. A cor que avisa e o gosto ruim. Aqui em azul tem a borboleta, que tem a cor que avisa e o gosto que o pássaro gosta. Se a frequência dessa aqui começa a aumentar, o que vai acontecer com os pássaros? Eles vão aprender que essa cor aqui é uma cor que tem gosto ruim? Não. Então, o que vai acabar acontecendo? Começa a predar muito dessa, a população vai diminuir de tamanho. Se essa população diminui de tamanho, essa outra começa a aumentar. Certo? Então, vejam que se ora esse tipo aqui é mantido e ora esse tipo aqui é mantido, é possível que haja a manutenção dessa variação na população. Esse é um tipo de seleção que ela chama de seleção dependente da frequência. ou seja, se a frequência dessa aqui aumenta muito, isso é não adaptativo. Mas se ela se mantiver em frequências baixas em ambientes que tem essa outra, isso é adaptativo. Então, essa seleção ela chama de seleção dependente da frequência. E isso produz, obviamente, manutenção de variabilidade genética. Certo? Aqui do lado direito tem a figura de glóbulos vermelhos, tá? Hemácias. vejam que tem glóbulos vermelhos que tem aquele formato globular que vocês estão acostumados, né? A perceber, a conhecer, né? Os glóbulos vermelhos. E existem os que tem forma de foice. Certo? Indivíduos que apresentam, né? Esses glóbulos em forma de foice, eles têm uma alteração genética que caracteriza a anemia falciforme. Então, a hemoglobina deles apresenta uma deficiência na uma mutação no gene que leva a esse formato anômago. ter esse gene ser portador do gene e tendo o gene da hemoglobina normal o indivíduo ele vai ser heterozigoto então ele pode apresentar massas alteradas e massas normais. Ele tem uma vida basicamente normal mas ele tem algumas pequenas restrições então, por exemplo, tem risco maior de trombose e tudo mais mas ele consegue chegar até a idade reprodutiva. Certo? Um pouco mais com alguns comprometimentos mas consegue chegar até a idade reprodutiva. O indivíduo que ele é duplo que ele é homozigoto que ele é duplo recessivo para esse gene ele vai apresentar praticamente todas as hematias alteradas e normalmente ele não consegue chegar nem aos 5 anos de idade ele morre antes por trombose embolia porque esses esses glóbulos alterados eles tendem a formar coágulos, né? E isso pode, por exemplo produzir uma embolia pulmonar impedir circulação de sangue para o coração e aí produzir um infarto e por aí vai, tá? Porém o que vai acontecer? Em regiões que tem malária indivíduos que tem massas normais eles são muito afetados pela doença e indivíduos que são heterozigotos eles tendem a não manifestar sintoma da malária por quê? Porque o protozoário que causa malária não consegue se ligar às hemácias que tem esse formato falciforme então como o indivíduo tem hemácia normal e hemácia falciforme o protozoário ele acaba não tendo sucesso na infecção então quando quando a gente por exemplo analisa, né? a frequência de anemia falciforme em regiões com malária a frequência é altíssima de indivíduos aterosigotos enquanto em regiões que não tem malária essa frequência tende a ser baixa certo? Isso é uma maneira é um tipo de seleção que mantém a diversidade também é um exemplo de seleção desobjetiva e aí um outro exemplo de seleção é aquele relacionado a seleção por inseticida no qual indivíduos são ou resistentes ou suscetíveis ao se aplicar o inseticida o indivíduo suscetível é eliminado indivíduo resistente fica e aí ao longo do tempo há uma tendência se houver se continuar a aplicação de inseticida que a população inteira seja formada só por indivíduos que são resistentes é um exemplo clássico de seleção direcional certo? E aí alguns exemplos né? Eu nem tenho uma inserção científica agora em 2019 e 2020 que o aluno ele fez um levantamento da avaliação das frequências alérgicas do que ele mesmo que vocês fizeram na aula prática ele fez isso para uma população de Iberaba que ele coletou ao longo de um ano e ele analisou o que acontecia com as frequências alérgicas ao longo do ano e aí o que ele encontrou aqui? Que o alérg3-4 que aqui ele está representado pela cor deixa eu ver aqui nossa estou certo pela cor pelas bolinhas vermelhinhas aqui ele apresentava uma redução na frequência conforme aumentava a competição intraspecífica então ele coletou e ele avaliou a abundância relativa dos apriônus né? Quanto maior era a abundância relativa menor era a frequência do Iberaba do Iberaba do Iberaba isso pode ser um indicativo de que indivíduos que tem o Iberaba do Iberaba eles têm menor vantagem adaptativa quando competem com outros indivíduos da mesma espécie por causa dessa mosquinha isso é um indicativo de seleção direcional né? e aí o mecanismo seletivo é mediado pela competição intraspecífica porém ao analisar o outro loco que eu não pedi para vocês fazerem na aula prática que é um loco que apresenta expressão somente machos o que ele percebeu? que aumenta o número de heterosigotos para esse para esse loco gênico quando aumenta a competição intraspecífica então aumenta a competição intraspecífica peraí deixa eu confirmar se é isso mesmo que heterosigoto é o azulzinho pessoal perdão a heterosigosidade na verdade ela reduz conforme aumenta a competição intraspecífica vocês analisarem aqui o gráfico para ver que essa retinha azul à medida que aumenta a competição intraspecífica que está relacionada à abundância relativa reduz a heterosigosidade que o azul representa a heterosigosidade então vejam quando a competição intraspecífica é mais relaxada a frequência de heterosigotos chega a quase 80% à medida que aumenta a abundância relativa ou seja aumenta a competição intraspecífica a heterosigosidade chega até a zero o que significa isso? que indivíduos portadores de um determinado alelo eles tem mais vantagem do que de outro então vejam que aqui no caso quem é portador do S2S que é representado aqui em vermelho eles apresentam uma frequência mais alta e do outro alelo uma frequência mais baixa então vejam que aí tem uma seleção que ela está relacionada a heterosigotos se é no contexto de competição intraspecífica há vantagem para o heterosigoto se é um conceito de competição intraspecífica há desvantagem então no contexto de competição intraspecífica é seleção direcional no contexto de competição intraspecífica é seleção direcional que favorece o alelo S2S certo? entender esse exemplo pessoal? perguntas tudo certo? beleza entenderam esse é um resultado que a gente teve no laboratório então é interessante ver que isso que a gente discutiu a gente consegue ver nos dados que a gente coleta e aí pessoal em relação a seleção do tipo estabilizador então aqui eu queria mostrar esses gráficos o Alexandre já tinha comentado esse gráfico aqui é exatamente um gráfico que tem nessa distribuição que é chamada de distribuição normal distribuição de Gauss então vejam que a maior parte dos bebês aqui no caso do sexo masculino eles apresentam um peso que é muito próximo aos 3 quilos que a frequência de bebês com por exemplo 2 quilos é muito baixa e com mais de 4 quilos também é baixa certo e aqui tem uma tabelinha padrão que é utilizado qualquer mãe ao ter um filho analisa essa tabela para verificar seu peso acompanha o que é esperado então por exemplo a gente espera que uma menina de um mês ela tenha em média 52 centímetros e 4 quilos e com um ano a gente espera que a altura chegue a 73 e 9.8 quilos e para os meninos esses valores são um pouquinho maiores então na verdade isso é baseado em estatísticas mas é fruto de seleção do tipo estabilizador certo e aí pessoal a parte de seleção que eu queria discutir com vocês era isso e eu queria ver com vocês se vocês querem começar o fluxogênico agora ou se vocês querem fazer um intervalo de 10 minutos e aí a gente retorna sei lá 8h15 para não misturar tudo o que vocês acham vocês preferem continuar e a gente começar o fluxogênico já e aí pessoal faz um intervalo e continua bom pessoal vamos fazer o seguinte para não para dar um tempo nessas ideias de seleção assentarem a gente retorna 8h15 porque vai acabar porque a parte de fluxogênico também é bem tranquila mas é só para a gente não misturar alhos com bugados beleza então a gente faz o intervalo agora e a gente retorna 8h15 beleza e é bom que eu paro a gravação e não vou precisar nem fazer edição que já separa os dois vídeos tá bom então até as 8h15 pessoal